Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos, e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir e praticar o seu listening e tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Bom, eu escrevi os direitos estão errado. Bom, por que não você me chamou ou usou o GPS no seu celular? Uh, eu não tenho meu celular com o meu celular com o meu celular. Que estranho, você sempre tem seu celular com o seu celular com o seu celular. 4. Onde você está? Nós estávamos esperando você. O meeting estava de começar meio hora de uma hora. Eu sei. Eu me desculpe. Meu carro caiu e eu tinha para esperar para a tow truck. Again? Didn't your car break down last week, too? Um, yeah, it did. It's a really old car. And the week before that, you were late because you were helping someone look for their lost cat. I'm sorry. I promise I'll be on time for next week's meeting. Olá, novamente. Eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. Então, são dois diálogos, né? Olha só. Hey, Ken. Why didn't you come to Alex's party last night? We were all expecting to see you there. Oh, I'm sorry about that. I got lost trying to find Alex's house. Really? But I gave you directions. Well, I wrote the directions down wrong. Well, why didn't you call or use the GPS on your phone? Uh, I didn't have my cell phone with me. That's strange. You always carry your cell phone with you. Where have you been? We've been waiting for you. The meeting was supposed to start half an hour ago. I know. I apologize. My car broke down and I had to wait for a tow truck. Again? Didn't your car break down last week, too? Uh, yeah. It did. It's a really old car. And the week before that, you were late because you were helping someone look for their lost cat. I'm sorry. I promise I'll be on time for next week's meeting. Very good. Então, talvez você tenha notado que o áudio, né, começa falando number three. Mas é só porque esses dois diálogos, né, eles estão sequenciados ao áudio da última aula. Então, lá na última aula a gente tinha o number one e o number two. Hoje a gente tem o number three e o number four, tá bom? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar relacionado aqui. É só porque são do mês sobre o mesmo assunto, tá? Mas não que um vídeo tenha relação direta com o outro, no sentido de esse assunto depende do vídeo anterior, ok? Então, a primeira pessoa fala assim, Hey Ken, why didn't you come to Alex's party last night? Hey Ken, oi Ken, né? Hey Ken ou hey é só uma saudação. Oi Ken, why didn't you come to Alex's party last night? Então, why, porque, didn't you come, come é o verbo vir, só que aqui a gente tem o did, que é um auxiliar que a gente tem pra constituir passado, né, simple past, passado simples, frases negativas ou interrogativas, tá? Então, did, auxiliar que nós temos pra formar frases interrogativas ou negativas no simple past. Então, é como se o did estivesse colocando o verbo come, que é vir no passado. Então, why didn't you come, porque você não veio, certo? Aqui eu tenho o didn't, tá contraído negativo, did not, contração, didn't. Why didn't you come, porque você não veio to Alex's party, ó, festa do Alex. Aqui a gente tem um case possessive, significa que a festa, né, party, festa, é do Alex. Então, por que você não veio à festa do Alex last night? Last night, noite passada. Last vem de último, né, então, na última noite, na noite passada. Por que você não veio à festa do Alex na noite passada? Why didn't you come to Alex's party last night? We were all expecting to see you there. We were all expecting to see you there. We were, então, nós estávamos, were, passado do verbo be. We were, nós estávamos, todos, né, todos nós estávamos, expecting, esperando, aguardando, tínhamos essa expectativa. To see you there. De ver você lá. De te ver lá, né, de vê-lo lá. We were all expecting to see you there. Estávamos todos esperando para vê-lo lá. Oh, I'm sorry about that. Oh, I'm sorry about that. Oh, eu sinto muito, né, I'm sorry, sinto muito about that, sobre isso. Oh, that, fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Então, I'm sorry about that, eu sinto muito sobre isso. I got lost trying to find Alex's house. I got lost trying to find Alex's house. Então, I got lost, eu fiquei perdido. Por que? Got é o passado do verbo get. Get é aquele famoso verbo que tem um montão de usos e aplicações, né. Então, vai sempre depender do contexto. Lost é o passado do verbo lose. Luz vem de perder. Lost tem a ver com perdido. Então, I got lost, eu fiquei perdido. Trying to find, tentando, oh, try tentar, trying, tentando. Find vem de achar, encontrar Alex's house, a casa do Alex. Lembra aqui do case possessive? Então, a casa do Alex, eu tenho um substantivo que pertence a alguém, a um sujeito. Então, eu fiquei perdido tentando encontrar a casa do Alex. Really, sério, really, sério. But I gave you directions. But, mas, I, né, eu, gave, passado do verbo give. Give é o verbo dar, I gave you directions. Mas eu te dei direções. Não sei se você tem essa dúvida, mas eu vejo algumas pessoas falando, né. Por que que eu tenho did em alguns casos, em outros não. Did é pra frases interrogativas e negativas. Quando é frase afirmativa, a gente conjuga o verbo no passado. Lembrando que eu tô falando de simple pass, que é passado simples, tá. Então, frases afirmativas no passado simples, regra geral. Você conjuga o verbo no passado. Como é que eu vou conjugar o verbo no passado? Depende muito, porque se o verbo for regular, é um caso. Se for regular, é outro, né. Se for regular, tem aquela questão lá do id. E se for irregular, o verbo sofre uma alteração. Então, varia. But I gave you directions. Então, mas eu te dei, porque gave passado de give. Então, mas eu te dei direções. But I gave you directions. Mas eu te dei direções. Fica errado você colocar o did e conjugar o verbo no passado também, tá. Why didn't you came? Came, como came é o passado do come, ficaria incorreto. Então, but I gave you directions, mas eu te dei direções, né. Direções aqui no sentido de te passei, né, as informações do caminho, as rotas, tá bom? Eu te dei as instruções de como chegar. Essa aqui que seriam as directions. Well, I wrote the directions down wrong. I wrote the directions down wrong. Ó, wrote é o passado de write. Write é escrever. Wrote, passado de write. Write down. Write down é você simplesmente escrever, né. Escrever ali por extensos, fazer uma anotação. Então, I wrote the directions down wrong. Eu anotei as direções errado, né. I wrote the directions wrong. I wrote the directions down wrong. Então, eu anotei as direções errado. Wrong tem a ver com errado. Well, why didn't you call or use the GPS on your phone? Why didn't you call or use the GPS on your phone? Então, well, bem, why, porque didn't you call, você não ligou, né. Call tem a ver com ligar, chamar. Então, por que você não ligou or use ou usou the GPS on your phone? O GPS no seu telefone, né. Phone tem a ver com telefone. E tem a ver também com ligar, fazer uma chamada telefônica. Anyway. I didn't have my cell phone with me. I didn't have my cell phone with me. I didn't have. Então, eu não tinha. I didn't have. Lembrei que have é ter. I didn't have. Eu não tinha. My cell phone with me. O meu telefone comigo. Então, eu não estava com o meu telefone. I didn't have my cell phone with me. That's strange. That's strange. Isso é estranho. O Dete fazendo referência aí. That's strange. Isso é estranho. You always carry your cell phone with you. You always carry your cell phone with you. Você sempre carrega o seu telefone celular, né. Cell phone, telefone celular. O seu celular with you. Como você. You always carry your cell phone with you. Ok? Very good. Próximo. Where have you been? Where have you been? Where have you been? É uma frase que está no present perfect. E o present perfect é mais um tempo verbal que tem mais de uma aplicação, tá? Pode ser utilizado para falar de coisas que aconteceram no passado, mas não importa quando. Pode ser utilizado para falar de coisas que aconteceram no passado e ainda interferem no presente, ainda são verídicas no presente. Pode falar de coisas, né, que aconteceram ou não até o momento que a gente está conversando. Então, where have you been? Onde você tem estado? Onde você esteve, né, até o momento que a gente está conversando aqui, onde é que você estava? Where have you been? Onde você tem estado? Se você for traduz literalmente, mas a gente sabe que nem sempre a gente usa a tradução literal, né. Então, where have you been? É mais importante você entender a ideia. Onde que você esteve? We've been waiting for you. We've been waiting for you. A mesma coisa. We've been waiting for you. Nós temos tido, vai ficar muito estranho. Então, nós estávamos esperando por você. O wait vem de esperar, aguardar, waiting, esperando. Então, onde você estava? Nós estávamos te esperando. The meeting was supposed to start half an hour ago. The meeting, the meeting, a reunião. The meeting, né, meet, tem a ver com o verbo encontrar, conhecer. Meeting, encontro, reunião. Então, the meeting, a reunião, was supposed to start half an hour ago. Supposed to, se você vem acompanhando os últimos vídeos, você já viu bastante essa palavrinha. Supposed to é que algo deveria ter acontecido, né. Então, era supostamente. Algo era suposto. Então, deveria ter acontecido. The meeting was supposed to start. Então, a reunião supostamente deveria ter começado. Era para a reunião ter começado half an hour ago. Half, metade de uma hora atrás. Então, meia hora atrás. A reunião deveria ter começado meia hora atrás. The meeting was supposed to start half an hour ago. I know. I know. Eu sei. I know. Eu sei. Know é o verbo saber eu conhecer, né. Então, I know. Eu sei. I apologize. I apologize. Desculpa, né. Apologize é você se desculpar. É literalmente você pedir desculpa. Qual a diferença de sorry para apologize? Sorry é sentir muito. Muita gente usa o sorry para se desculpar e tá tudo bem. Não tem problema. Deixa que você entenda que o sorry é utilizado para dizer que você lamenta, que você sente muito. E por que eu tô falando isso? Porque talvez você veja o sorry em situações que não faça sentido ser a palavra desculpa. Em funeral mesmo, né. Quando uma pessoa fala para a outra, I'm so sorry, né. Eu sinto muitíssimo. Ah, você tá pedindo desculpa porque a pessoa morreu? Não. Tá dizendo que lamenta. Ok? E apologize é literalmente de você se desculpar. Então, I apologize. Eu peço desculpas por isso, né. Broke down vem de break down, que é um phrasal verb e tem mais de um uso aí também. E um deles é quebrar, parar de funcionar. Então, my car broke down. O meu carro quebrou, né, parou de funcionar. And I had to wait. And I had to wait. Had, passado do verbo have. Então, eu tive que esperar for a tow truck. Tow truck é um caminhão de reboque. Então, and I had to wait for a tow truck. E eu tive que esperar por um caminhão de reboque. Again. Again. De novo, né. Again. De novo. Novamente. De novo. Didn't your car break down last week too? Didn't your car break down last week too? O seu carro não quebrou semana passada também, né. Last week, última semana. Então, o seu carro não quebrou semana passada também? Uh, yeah, it did. Yeah, it did. Então, yeah, it did. Short answer, né. Eu tô respondendo que sim. Ao invés de falar, yeah, my car broke down. Eu vou só usar, it did, né. Ele fez, ele fez. Isso aí que você tá perguntando. Então, quebrou. O seu carro não quebrou semana passada também? Sim, ele quebrou. It's a really old car. It's a really old car. É um carro realmente velho. Really, realmente, muito. Old, velho. Car, carro. Então, é um carro muito velho. And the week before that. And the week before that. E na semana antes disso. Ou antes disso aí que você tá falando. Na semana anterior. A essa é essa que a gente tá comentando. And the week before that. E na semana anterior a ela. Né, a essa aí. You were late. Because you were helping someone look for their lost cat. E na semana anterior, you were late. Você estava atrasada, né. Você chegou atrasada. Você estava atrasada. Because, porque, you were helping. Você estava ajudando. You were helping. Você estava ajudando, né. Help, ajudar. Helping, ajudando. Someone, alguém. Look for, look for, procurar, né. Look for, procurar. Their lost cat. Their, tô usando aqui na terceira pessoa. Porque é alguém que eu não sei. Sabe quando no português a gente fala assim. Ah, esqueceram a luz acesa. Deixaram, largaram essa camiseta aqui. Né, a gente não sabe exatamente quem é o sujeito. Então, você estava ajudando alguém a procurar pelo gato perdido dele, né. Pelo gato perdido dessa pessoa aí. Their lost cat. Né, o gato perdido. I'm sorry. I'm sorry. Eu sinto muito. I'm sorry. Sinto muito. I promise I'll be on time for the next week's meeting. I promise. Eu prometo, né. I promise. Eu prometo. I'll be on time. Be on time. Chegar na hora. Ser pontual. Então, I'll be on time. Eu chegarei na hora. Aqui a gente tem o verbo will. Que é um modal. E um dos usos dele é construir futuro. Então, I'll be on time. Eu chegarei na hora. Eu serei pontual. For next week's meeting. Para a reunião da próxima semana, né. Next week's meeting. A reunião da próxima semana. O case possessive. De novo. I'll be on time for next week's meeting. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente. Para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio. Ou do material, né. O texto mais a tradução. Basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição. Ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. 3 Hey, Ken. Why didn't you come to Alex's party last night? We were all expecting to see you there. Oh, I'm sorry about that. I got lost trying to find Alex's house. Really? But I gave you directions. Well, I wrote the directions down wrong. Well, why didn't you call or use the GPS on your phone? Uh, I didn't have my cell phone with me. That's strange. You always carry your cell phone with you. 4 Where have you been? We've been waiting for you. The meeting was supposed to start half an hour ago. I know. I apologize. My car broke down and I had to wait for a tow truck. Again? Didn't your car break down last week, too? Um, yeah, it did. It's a really old car. And the week before that, you were late because you were helping someone look for their lost cat. I'm sorry. I promise I'll be on time for next week's meeting. 3 Hey, Ken. Why didn't you come to Alex's party last night? We were all expecting to see you there. Oh, I'm sorry about that. I got lost trying to find Alex's house. Really? But I gave you directions. Well, I wrote the directions down wrong. Well, why didn't you call or use the GPS on your phone? Uh, I didn't have my cell phone with me. That's strange. You always carry your cell phone with you. 4 Where have you been? We've been waiting for you. The meeting was supposed to start half an hour ago. I know. I apologize. My car broke down and I had to wait for a tow truck. Again? Didn't your car break down last week, too? Um, yeah, it did. It's a really old car. And the week before that, you were late because you were helping someone look for their lost cat. I'm sorry. I promise I'll be on time for next week's meeting. We'll be right back.